Declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei nº 3.770, 2022, em turno único, deputado Coronel Henrique. Projeto de lei nº 3.458, 2022, em turno único, deputado Fábio Avelar de Oliveira. O presidente avoca a relatoria do relatório final do Fiscaliza Mais 2022, cujo relatório será apreciado nessa reunião. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.373, 2021, em segundo turno, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que institui o cadastro estadual de treinadores e de escolinhas de futebol CETEF. Como relator da matéria, passe a emitir o parecer. De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, a proposição em PIGF institui o cadastro estadual de treinadores e de escolinhas de futebol CETEF. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber o parecer para o segundo turno. Nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 19 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189, segue anexa a redação, vencido que esta parte o parecer. Somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.373, 2021, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido de primeiro turno a seguir redigido. Substitivo nº 1. Acrescenta a linha ao inciso 1 do artigo 4 da lei nº 15.457, de 2 de janeiro de 2005, que institui a política estadual de desporto. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentada ao inciso 1 do artigo 4 da lei nº 15.457, de 2 de janeiro de 2005, a seguinte, a linha H. Manter em parceria com entidades de administração do desporto, cadastro atualizado de treinadores e de centros de escolas de formação esportiva, com o objetivo de acompanhar a atuação dos treinadores e avaliar a qualidade dos centros de escolas de formação esportiva no Estado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Sala de comissões, 10 de novembro de 2022. Relator, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei nº 3.376. Dispõe sobre o cadastro de treinadores e escolas de futebol no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. A criação de cadastro de treinadores e escolas de futebol do Estado observará as seguintes letrizes. 1. Aprimoramento das atividades desenvolvidas pelas escolinhas de futebol. 2. Incentiva a formação e qualificação de treinadores de futebol. 3. Disponibilização ao público de informações relativas à formação e atuação profissional dos treinadores de futebol. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 3. Em discussão, o parecer. 4. Encerra-se a discussão. 5. Em votação, o parecer. 5. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 5. Aprovado. 6. Aprovado. 7. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 4.177, 2017, turno único. Declara de utilidade pública o Dorense Futebol Clube, com sede no município de Dores, do Andaiá. Autor, deputado Fábio Avelar. Relator, deputado Coronel Henrique. Pela aprovação. Como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. Pela aprovação. Deputado Zé Guilherme, também pela aprovação. Aprovado. Projeto de lei 1320, 2019, turno único. Declara de utilidade pública o Moto Clube Motocólatras, com sede no município de Araguaria. Autor, deputado Raul Belém. Relator, deputado Coronel Henrique. Aparecer pela aprovação. Como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. Pela aprovação. Deputado Zé Guilherme, também pela aprovação. Aprovado. Projeto de lei 3039, 2021, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Social Organacional e Esportiva, com sede no município de Capela Nova. Autor, deputado Dorgal Andrada. Aparecer pela aprovação, com a emenda número um, da Comissão de Justiça. Relator, deputado Mauro Ultramonte. Como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. O relator, pela aprovação. Deputado Zé Guilherme, também vota sim. Aprovado. Projeto de lei 3217, 2021, turno único. Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Jiu-Jitsu, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Coronel Henrique. Aparecer pela aprovação. Relator, deputado Mauro Ultramonte. Como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. Como relator, sim. Deputado Zé Guilherme, vota sim. Aprovado. Projeto de lei 3458, 2022, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Atlético-Ubaporanga, com sede no município de Ubaporanga. Autor, deputado Rosângela Reis. Aparecer pela aprovação. Relator, deputado Fábio Avelar. Como vota o deputado Coronel Henrique. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. Sim, presidente. Deputado Zé Guilherme, vota sim. Aprovado. Projeto de lei 3.760, 2022, turno único. Declara de utilidade pública o Flamengo Futebol Clube, com sede no município de Cataguases. Autor, deputado Celindo Citroacel. Aparecer pela aprovação. Relator, deputado Coronel Henrique. Como vota o deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. Sim, presidente. Deputado Zé Guilherme, vota sim. Aprovado. Requerimento 11.290, 2022, turno único. Requer, seja formulado o voto de congratulações com as alunas do vôleibol feminino da Escola Estadual, doutor Adiron Gonçalves Boaventura, pelo excelente desempenho no módulo 1, em que conquistaram a medalha de prata, e no módulo 2, em que conquistaram a medalha de ouro, na etapa micro-regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, de 2022, da Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas. Autor, deputado Raul Belém. Obrigado. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 11.721, 2022. Requer, seja formulado o voto de congratulações com Cleiton Machado de Oliveira, pela relevante atuação como atleta de Karatê, representando a comunidade de Batieiro, em Chapada do Norte, no Campeonato Brasileiro de Karatê, etapa classificatória do Estado, na qual conquistou a primeira colocação da categoria e garantiu vaga para a grande final, com os melhores até do Brasil. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Os deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 2.157, 2020, 3.141, 2021, 3.276, 2021, 3.299, 2021, 3.477, 2022, 3.498, 2022 e 3.500, 2022. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, 12.743, 2022. Excelentismo, senhor presidente da Comissão de Esporte, Laceros e Juventude. O deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103.3C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o atleta Miguel Menezes Canguçu, por representar o nosso país e o estádio de Minas Gerais em prol do Karate Do. O atleta Miguel Menezes Canguçu tem 15 anos, nascido em 13 de agosto de 2006, é registrado na Federação Mineira de Karate, atua junto ao seu dojo como senpai, estudante sênior, responsável pelos ensinamentos básicos dos alunos iniciantes e representa o dojo em competições de karatê estaduais, nacionais e internacionais, tendo obtido diversos a saber. Copa da Cidade do Presidente Juscelino, Copa Luiz Carlos Cardoso, Copa Internacional, Segunda Copa Cicobi, Copa de Bom Despacho, Copa Internacional. Autor, deputado Coronel Sandro. Em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 13.125, seletivo sou presidente da Comissão de Lazer, Esporte e Juventude. O deputado que ele subscreve requer nos termos do artigo 103.3 C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a SIDEP, Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico, do município de Poços de Caldas, pelo desempenho de seus atletas no Comitê Mineiro, que foi o campeão na Regional Brasília de Paralimpíadas Escolares 2022. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, ao senhor Heraldo Sandro dos Santos, presidente do SIDEP, Poços de Caldas, Minas Gerais. Autor, deputado João Leite. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 13.488-2022. Seleitido, senhor presidente da Comissão de Esporte, Laceira e Juventude, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência de convidados para entrega de votos e congratulações pelo dia do veterano do Exército Brasileiro, comemorado em 18 de julho, pelo dia do oficial da reserva R2 do Exército Brasileiro, celebrado em 4 de novembro e pelo dia do reservista do Exército Brasileiro, comemorado em 16 de novembro, em homenagem a todos esses que, sempre pautados pelos valores de lealdade, civismo e patriotismo, e pela atuação como multiplicadores desses valores aos jovens mineiros, contribuem para a formação de uma juventude cidadã e para a construção de uma sociedade melhor. Autor, deputado coronel Henrique, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Seleitido, senhor presidente da Comissão de Esporte, Laceira e Juventude, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhadas ao senhor Diego Costa, ex-atacante do Clube Atlético Mineiro, as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária dessa comissão, que teve, por finalidade, apreciar a matéria constantes na pauta e a discutir, e a votar proposições da comissão. Oportunidade em que seus deputados-membros manifestaram repúdio à declaração pejorativa do jogador passe ao pão de queijo mineiro. Patrimônio cultural e histórico da nossa gastronomia e gerador de renda e emprego em todo o Estado para conhecimento. Autor, deputado Mauro Tramonte. Sim, com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Presidente, o senhor lembra que nós, independente de time de futebol, todo mundo sabe que eu sou aqui um eterno torcedor da minha caldência de posse de caldas, mas nós ficamos revoltados com a declaração na época. Isso foi um tempo atrás. Vossa Excelência mesmo fez a sua manifestação aqui. Nós também fizemos. Tinha um patrimônio cultural, um patrimônio gastronômico, nós temos que é o pão de queijo. E ser tão mal falado com o cidadão que veio aqui, foi recebido de braços abertos, tanto pelo clube que atuou, como pela sua torcida mineira, e dizer um disparate desse. Por isso que nós estamos fazendo esse requerimento. E com certeza, deputado Mauro Tramonte, essa comissão endossa esse seu requerimento e as suas palavras, porque até se foi julgado pelo que ele produziu aqui, não produziu nada. Então, ele devia ter preocupado com a condução dele. Exatamente. Obrigado. Reclimento de comissão número 12.590. Excelentíssimo do senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que ele subscreve requer, no termo do artigo 103.3c do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com as atletas Micaele e Cristina Alves Simões e o Wesley Daquiel Santos de Castro, para representar o nosso país e o Estado em prol do Jiu-Jitsu. A atleta Micaele e Cristina Alves Simões tem 20 anos, nascida em 1º de maio de 2002, é faixa marrom de Jiu-Jitsu e entrega a equipe Grace Barra. Ela é bicampeã brasileira pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, bicampeã sul-americana, campeã brasileira sem kimono, campeã internacional e profissional a JP, entre outros títulos. A atleta Wesley Dairex Santos de Castro tem 28 anos, nascida em 30 de janeiro de 1994, é faixa roxa de Jiu-Jitsu e também entrega a equipe Grace. Ela é campeã Vitória Open, campeã São Paulo Open, campeã Brasília, campeã paulista, entre outros títulos. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a Micaele Auesla na Rua Vila Vela, 95, Polqueiros, BHMG. Autor, deputado Coronel Sandro. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento anterior da manifestação do deputado Mauro Tramonte, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Recreimento de Comissão 12.611, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que ele subscreve, requer, a vossa excelência, nos termos regimentais, a realização de consulta pública sobre a instituição do Dia Estadual do Judô e do Dia Estadual do Judô Veterano, para fins do disposto na Lei Estadual nº 22.848, de 2018, artigo 79, 18 do Regimento Interno. Autoria, deputado Coronel Henrique, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 12.727, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, o deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103.3C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o automobilista Sérgio Sete Câmara Filho por sua ascensão no ranking automobilístico internacional, atualmente competindo na Fórmula E pela equipe Dragon Pesce Auto Esporte, nascida em Belo Horizonte, iniciou no CART no Brasil e é idealizador do projeto Automobilismo Educacional, criado no intuito de dar mais oportunidades o esporte a crianças e adolescentes que vivem na vulnerabilidade social. Requer ainda seja dada a associação da Sérgio Sete Câmara Filho. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, relatório final do Fiscaliza Mais 2022 e seus respectivos encaminhamentos. Nessa comissão, teve como tempo ICMS Esportivo. O primeiro tema escolhido foi ICMS Solidade, no esporte. Objetivo geral, avaliar a execução do critério do esporte, que se trata do artigo 8 da Lei Estadual nº 18.030, de 12 de 1 de 2009, e seu impacto nas políticas públicas do esporte e lazer. Objetivos, mapear a distribuição dos recursos repassados por meio do critério esporte, mensurar a implantação de conselhos municipais de esporte, desde a criação do critério esporte, debater com gestores estaduais e municipais eventuais melhorias do critério do esporte no processo e repasso do recurso. Conclusão. No decorrer dos trabalhos da Comissão de Esporte, Lá de Serenidade e Juventude, no primeiro Fiscaliza Mais, realizado em 2022, verificou que os objetivos traçados no plano de trabalho foram satisfatoriamente cumpridos. Destacamos, pela apresentação do Projeto de Lei nº 13.922, que, em outra disposição, amplia o percentual de recursos destinado ao critério esporte. entendemos que a atuação conjunto dessa comissão com a SUBESP poderá contribuir para o aprimoramento do critério esporte. Em votação, o relatório final e seus respectivos encaminhamentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório e seus encaminhamentos. Eu vou suspender a reunião só por dois minutos para a confecção final de um requerimento aqui. Para fazer uso... ...entrado ainda de forma oficial e dizer da satisfação de novamente estarmos aqui com a Comissão de Esporte, Lá de Serenidade e Juventude, que é uma oportunidade que nós, com, às vezes, atitudes simples, podemos homenagear para esses atletas jovens que estão aí pelo estado inteiro. E gostaria de destacar aqui que no último sábado aconteceu em Varginha uma etapa do Campeonato Mineiro de Tênis de Mesa. Eu tive a oportunidade de visitar lá a Associação Varginhense de Esportes na questão de uns três meses atrás e deparei lá com treinamento de diversos atletas e gostaria de fazer um destaque todo especial. Inclusive, eu protocolei um requerimento para uma aprovação posterior de voto e congratulações para a atleta Fernanda Reis. A Fernanda, seu presidente, tem 17 anos, é da equipe da Associação Varginhense de Esportes. A Fernanda foi vitoriosa nas nove partidas que ela disputou, recebeu medalha de ouro em duas categorias, tornando-se tetracampeã mineira juvenil por idade e pentacampeã absoluta. Ela já tem três convocações para a seleção mineira em 2019, 2020, 2021. É um talento, é um talento lá do nosso sul de Minas, da cidade de Varginha, num esporte, às vezes, pouco conhecido, que é o tênis de mesa, que coloca o Brasil aí em destaque, é um esporte que requer disciplina em treinamentos e eu gostaria de fazer esse destaque, especialmente a atleta Fernanda Reis da Associação Varginhense de Esportes, lá na nossa querida Varginha, no sul de Minas. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Corrado Henrique. Deputado Mauro Tramonte, gostaria de fazer o uso da palavra? Não, presidente, eu estou acompanhando meus trabalhos. Tá bom. Nós estamos acabando de assessorizar, fazer um requerimento e é sobre o ICMS. Houve uma mudança a nível Brasil e em Minas Gerais nós vamos ter que fazer uma adequação. E até que, antes da reunião, eu estava comentando com o nosso querido deputado Mauro Tramonte, em que hoje o esporte, ele tem 0,1% do ICMS para ser aplicado no esporte, tanto no turismo. E nesse projeto de lei apresentado, em que nós vamos pedir aqui uma audiência pública para tratar desse assunto, de minha autoria esse projeto de lei, eu faço uma readequação, passando esse percentual para o esporte para 0,5%, tanto para o turismo também para 0,5% e para as cidades também em que detêm presídios no estado de Minas Gerais. Não é uma deliberação nossa, isso é a mudança do ICMS, é uma adequação à lei nacional que o estado de Minas Gerais precisa de adequar. passamos também a educação de 2% para 10%, um aumento muito substancial também para a educação. Então, acho muito pertinente que nós façamos aqui uma audiência pública e que dê para que a gente possa ouvir o governo do estado, ouvir o tribunal de contas e todas as pessoas envolvidas para o aprimoramento desse projeto. Pela ordem, senhor presidente, antes de o senhor fazer a leitura do requerimento, também trazendo a pauta, o senhor é relator de um projeto de lei de minha autoria que a gente propõe também a alteração da lei do incentivo ao esporte, do percentual dessa lei do incentivo. Se houver possibilidade, e no momento a gente trata, não precisa alterar o requerimento, é só para que a gente coloque em pauta também, novamente, trazer à tona essa questão do percentual da lei de incentivo ao esporte, a lei estadual. Nós tivemos, nós fizemos audiência pública em Pouso Alegre sobre esse tema em 2019, fizemos uma audiência pública em Uberlândia e esse tema ficou um pouco estagnado aí pela pandemia e eu vejo que ele tem total aderência e adequação a essa proposta do percentual do ICMS, nós podemos tocar novamente nesse tema dessa alteração do percentual da lei do incentivo ao esporte estadual. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Mauro Tramante. Presidente, eu sugeri também, já que o senhor vai fazer uma audiência pública, convidar também a comissão de turismo e gastronomia. A gente pode convocar também aí uma grande, uma gama de pessoas envolvidas justamente no turismo e gastronomia, se for possível, no futuro, essa também ser conjunta seria bem interessante. Com certeza, com certeza e muito pertinente, não é, deputado Mauro Tramante? Já que nós vamos tratar desse assunto pertinente, com certeza absoluta. Então, o deputado que ele sobrescreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 regimento interno seja realizado a audiência pública para debater modificações trazidas pelo projeto... Não, aqui eu falo só sobre o projeto, não tem problema, a gente convida, sem problema. Para debater modificações trazidas pelo projeto de lei 3.903 de 2022 a critérios da lei estadual de número 18.030 a lei do ICMS Solidário. Então, aqui a gente engloba qualquer um. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.